Esta escola é efetivamente um exemplo ao nível nacional. É um exemplo que se fosse multiplicado por mais umas dezenas de escolas, o nosso atletismo, obviamente, que subiria de valor desportivo indiscutivelmente, quer no âmbito escolar, quer ao nível nacional, no âmbito do atletismo federado. Nós encontramos aqui um exemplo, um modelo, diria mesmo, de intervenção ao nível escolar, utilizando os vários materiais da escola, simplificando e improvisando situações para que o atletismo, para que se desenvolvam estes jovens e para que eles atinjam no âmbito do atletismo resultados de alto nível, como já realizaram. Há atletas que tiveram origem nesta escola e que já chegaram à seleção nacional. Grandes talentos que foram aqui desenvolvidos e continuam aqui a treinar e que se consegue. Portanto, é um modelo de referência que deve ser replicado noutras escolas, mesmo noutros clubes, utilizando todas as condições da escola, para o desenvolvimento desportivo dos jovens, que mais tarde poderão ser atletas, mas certamente também poderão ser bons praticantes de outras modalidades. E essa é a essência do atletismo, que é ser uma modalidade transversal, uma modalidade de base que pode preparar os jovens para a vida desportiva futura em qualquer modalidade. Uma ideia nossa de base é que o atletismo, sobretudo nos escalões etários mais baixos, deve ser praticado nos pavilhões. E nos pavilhões, a maior parte dos equipamentos adaptam-se ao atletismo. Podem-se usar os cones, que são usados por vezes quase para sinalizar apenas os campos. Nós podemos usá-los para construir barreiras improvisadas. Nós podemos usar os bancos suecos também como barreiras. Podemos usar os tapetes da ginástica e os colchões da ginástica, por dizer, os colchões de salto em altura. Portanto, temos várias alternativas que se podem obter para o atletismo, adaptando materiais, que são materiais que normalmente fazem parte do equipamento de base do pavilhão, tipo, teve uma escola.